Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para o canal essa delícia de bolo de iogurte. O bolo mais fácil de iogurte que você já viu, tudinho feito na mão. Olha só que gostosura. Bora lá? Vamos aprender o passo a passo dessa delícia? Oi gente, boa tarde. Vou fazer aqui com vocês o bolo de iogurte mais fácil do mundo, mais maravilhoso, mais gostoso, delicioso para tomar com cafezinho, com leite, com chazinho e sem precisar de batedeira, de liquidificador, na mão mesmo a gente faz tudinho. Eu começo colocando três ovos inteiros aqui. Agora eu vou colocar um copinho de iogurte natural, tá? Ele tem 170 gramas o copinho. E esse copinho eu vou utilizar ele para medir o restante dos ingredientes, tá? Tudo a gente vai medir no copinho. Se você quiser pode já misturando ou deixa para misturar tudo depois. Eu gosto de já começar misturando. Aqui eu coloquei óleo, mas vocês viram que eu não enchi até a boca. Eu coloquei mais ou menos até esse risquinho que tem aqui no copinho de óleo. Agora açúcar também, ó. Eu não encho até a boca o copinho, tá? Açúcar são dois copos de açúcar. Segundo copo, se você preferir, pode colocar menos açúcar, tá? Agora mistura. Se você não tiver um fuê, pode misturar com uma colher aí que você tiver na sua casa, uma colher de pau, o que você tiver para misturar. Agora farinha de trigo. Vamos colocar dois copinhos de farinha de trigo. Então, dois copos. E agora vamos misturar. Esse bolo eu faço ele há anos. Sou apaixonada nessa receita. Ele é maravilhoso. Hoje eu vou fazer ele simples, mas você pode fazer cobertura que ele combina com muitos tipos de cobertura. Geleias, doce de leite, chocolate. Fica maravilhoso. E para finalizar, uma colher de sopa ou uma tampinha de fermento químico, né? Fermento para bolo. Dou uma misturada rapidamente aqui. Está pronta a nossa massa. Peguei a minha assadeira que eu vou utilizar. Você pode untar com óleo, com manteiga, polvilhar farinha. Eu coloquei meu desmoldante caseiro, tá? Agora vamos colocar a massa. O forno está pré-aquecido a 180 graus. Vamos deixar em torno de 40 minutos. Ou até a hora que você espetar um palito, sair seco, está prontinho o seu bolo de iogurte maravilhoso. Gente, ó, bolinho assado. Bora desenformar agora. Está cheiroso. Coloquei ele aqui. Agora eu vou polvilhar um pouco de leite ninho nele. Você pode polvilhar açúcar ou deixar sem nada também. Bolo finalizado. Olha que belezura de bolo. É um bolinho simples, mas com um toque todo especial. E aí